. 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 E aí Vamos A sensibilidade Toma com ele Matei ele Matei no cenário com a arma dele Ó essa arma é boa Eles vão querer reaçar ele Eu acho que eu vou começar a usar essa arma Em cima lá Vocês foram Mano do céu Dei hit em cima É Acho que eu vou mudar pra essa arma aí Caramba eu dei tiro no Bomba derrubada Eu dei tiro no pé do cara e acerta a cabeça O que é isso O cara tá em cima Caralho o cara tá lá em cima da nossa base É A nossa base Isso em cima da nossa base Ele vai ver em costas Ele tá no Corredor da Morte Obrigado O cara tá bem Vamos fechar ele Ó lá a tava que ficou ruim de repente A merda Esse cara tá atirando Bota a bomba Com vontade de rolar que a minha tá boa É E foder pra lá Ó o filho levou 3 Tá na 1 Tá na 1 Tá na 1 Matei ele Ah esse aqui está na CGS Mano Nossa só levou ele Ah não gosto não Eu não mata ninguém Tá lá em cima da nossa base Em cima da nossa base Eu levei o médico dele Tá atirando em mim em cima da nossa base Tá atirando em mim em cima da nossa base Base deles Ô louco Tá atirando em mim Tá atirando em mim em cima da nossa base Tá atirando em cima da minha Deixa eu ver por aí Achou? Tá aqui no meio Beleza Vem cê 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 Aí eu vou fingir que é 2 de novo Cê escorre pra 1 Tá em cima da Sniper em cima Não dá a cara não Filho da puta Nossa base em cima Eu vi Tá vindo... Tá vindo costa aqui da nossa Olha o mercenário aí ruxando Me dá Me dá Tomou Olha isso mano Nossa Olô, são 5 tiros de HS mano Graças Todo mundo deve só dar o HS Valeu, valeu Costa Pedro Boa Cholos, boa Cholos, boa Beleza 6 barra 0 com essa arma aí Olô, gostei dessa Fora 2, Fora 2 Elas lançando é bom A lá ai começou que rir Lançando granada 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 Bomba plantada Cuidado com as granada que vai chover granada aí cês tão ligado né É só de perda da Klee velho É só de perda da Klee velho Eu não ganho nem sim Os nepp eles sim Eu vou olhar corredor da morte aqui ó costa nossa Estão vindo costa Estão vindo costa Estão vindo costa Eu vi, ta ensino nossa base né Eu vou esperar ele aqui Olha a bomba pessoal Deixa que eu pegue aqui Ele ta mirado em mim aqui pô Ele pulou junto Ele ta lá em cima Boa Ele ta em cima do container azul Nossa mano Tô cagado Em cima do container azul galera Ai do lado de vocês ai roxo Tô vendo, tô vendo, tô vendo Cadê, cadê Eita peço Morri Oh louco eu matei O pedro foi engraçado agora O pedro ficou girando Bora um, bora um Vou fingir que é dois Oito barra zero velho Vou jogar só com essa arma Eu vou colar full hit na dois hein Quero baita aí de novo Quero baita aí de novo Puxou até médio Tem cara no meio Ah ta Sai daqui pera aí Nossa a cara não se grave Cuidado a vida aqui Pô Eita mano Tô que agarrar agora o deca de sai Pô Uuuu Que hs 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 Acho que era eu Era eu Aonde No No Corredor Era eu Onde é a cara Que o cara veio todo empolgado pra me matar O cara chegou e matou O cara puxou o Usas aqui ó Caraca é do 11 barra 0 11 barra 0 11 barra 0 Usas Esse mercenário ta puto Me fala que você ta gravando Pelo amor de Deus Tô gravando viado Aeee Morri Só foi falar que ta gravando Ae 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 Ai doido Caraca Caraca Aí 6 barra 0 O mercenário 2 barra 6 Acho que o O Hacks dele venceu Ei viado O Hacks Aeee É só você cortar lá pô Dá um cortinho Sai, agora a Rezinha vai sair, se vire. Pão rock e roll, bão aí. Mas é estranho. Mano, não, deixa eu explicar o que aconteceu. Não, deixa eu explicar o que aconteceu. Não, não, deixa eu explicar o que aconteceu, Dan. É porque na outra tá 4 contra 4.